Um jovem expulsou a mãe de casa porque ela desaprovava sua noiva, mas ele voltou anos depois implorando por seu perdão. Sua esposa fez algo horrível e eles se separaram, mas ele não conseguia imaginar o que sua mãe faria. Quatro anos atrás, o pai de Márcio, Oscar, faleceu de complicações durante a cirurgia. Seus pais sabiam que a operação poderia ser perigosa, então tomaram algumas decisões caso algo mais grave acontecesse. Após seu funeral, a mãe de Márcio, Solange, contou que eles decidiram transferir a casa imediatamente para ele. Foi uma boa ideia, meu filho. Claro, você ainda é jovem e eu vou continuar morando aqui, mas achamos melhor para evitar problemas já colocarmos no seu nome, porque independente disso, você iria herdar a casa, explicou Solange. Ele se manteve em silêncio e pareceu insensível durante toda a batalha de seu pai e não queria falar particularmente com sua mãe. A verdade é que Márcio a culpou pela situação do pai. Ela constantemente discutia com ele depois do trabalho, o acusava de traição e o jovem adolescente achava que suas ações o levaram à doença e ao falecimento do pai. Bem, você poderia mostrar um pouco mais de emoção. Essa casa está totalmente paga, o que significa que você não terá que batalhar como outros jovens da sua idade no futuro. É uma grande vantagem, acrescentou Solange, tentando alegá-la. Ela estava preocupada com seu filho, pois sua atitude parecia ser mais do que apenas luto, mas ela não tinha ideia de que Márcio se ressentia dela. Eu sei, mãe. Eu sinto falta do papai, disse Márcio. Ele não iria deixá-la saber o que ele pensava. Não era a hora. Talvez nunca chegasse a hora de dizer a ela o que ele pensava. E ele sabia que ela também estava sofrendo após a perda do marido. Mas ainda assim, ele às vezes a odiava. Secretamente, silenciosamente, sutilmente. Quatro anos se passaram. Márcio tinha 22 anos e estava em seu último ano da faculdade. Por sorte, ele estudava em uma universidade que não ficava longe de sua casa, então não precisou se mudar. Solange ainda morava na casa, é claro, mas ela não se intrometia na vida do filho. Ela até estava pensando em usar suas economias para construir uma peça separada, para que pudesse mudar para lá e deixar o resto do lugar para o filho. Ele precisava se sentir independente, mesmo que ela ainda estivesse por perto. No entanto, Márcio trouxe alguém para a casa na noite em que Solange ia sugerir a construção. E isso mudou sua vida para sempre. Mãe, essa é Débora, minha noiva. Seu filho revelou com um sorriso enorme. Você disse que ela é sua o quê? Noiva? Solange perguntou confusa. Sim, ficamos noivos ontem. Você está feliz por mim? Estamos planejando casar no começo do ano, assim que eu me formar. Márcio continuou, sem entender o motivo da confusão de sua mãe. É um prazer conhecê-la, dona Solange. Débora disse sorrindo para ela. E havia algo em seu sorriso que fez Solange sentir um frio na espinha. Os olhos da jovem também vagaram pela casa, o que fez ela se sentir ainda pior. Mas Solange não conseguia identificar o motivo. Márcio, posso falar com você na cozinha por um segundo? Solange perguntou e Débora ficou na sala enquanto mãe e filho conversavam. Márcio querido, noivo, há quanto tempo vocês se conhecem? Você tem apenas 22 anos, meu filho. Eu sei mãe, mas isso é amor. A Débora vai se mudar para cá essa semana. E eu estou tão animado. Você está animada? Eu só queria que papai estivesse aqui para o nosso casamento. Seu filho falou entusiasmado. Vai vir morar aqui? Márcio, você é jovem. Por que você não namora mais? Você mal conhece ela. Não é inteligente ir morar juntos e se casar tão rápido. Você já falou sobre um acordo pré-nupcial? E o futuro? Você deveria repensar essa decisão, disse Solange cuidadosamente. É minha decisão, mãe. Entendo que é rápido. Mas eu sinto que ela é a pessoa certa. Eu esperava que você ficasse feliz por mim, afirmou Márcio, balançando a cabeça e franzindo a testa. Fico feliz se você estiver feliz. Mas vocês jovens cometem muitos erros. E ela se mudar para cá é um deles. Ouça o que eu digo. Coração de mãe não se engana. Ela tentou avisar. Mas Márcio franziu a testa ainda mais. Olhando para a mãe. É a minha casa, mãe. Disse ele desafiadoramente. Eu também moro aqui. Eu também tenho uma opinião. Solange respondeu. Não, você não. Esta é minha casa. E eu estou deixando você morar comigo. Eu posso trazer quem eu quiser para cá. Seu filho argumentou com petulância. É tecnicamente sua casa. Mas eu sou sua mãe, Márcio. Ela continuou. Não reconhecendo a atitude do filho. Não importa que você seja minha mãe. Na verdade, eu acho que é a hora de você se mudar. Porque essa é minha casa. E eu não quero mais morar com você. Eu me calei todos esses anos. Você e suas atitudes tiraram a vida do meu pai. E eu sei que é por isso que ele queria que eu ficasse com a casa imediatamente. Ele também te odiava. Mas estava muito cansado. E talvez com muito medo de dizer qualquer coisa. Provavelmente, ele adoeceu por causa de todo o estresse que você causou. Márcio desabafou, sem perceber o quão chocantes suas palavras foram para Solange. Então, eu estou dando a você alguns meses para se mudar. E Débora está se mudando para cá. Quer você queira ou não. Márcio? O quê? Você acha que seu pai faleceu por minha culpa? Solange perguntou, quase se engasgando. Sim, agora chega dessa conversa. Eu quero dar uma volta com minha noiva e ter uma noite agradável. Márcio terminou e saiu da cozinha. Solange saiu de casa no dia seguinte. Pois deixou quase tudo. Ela e seu falecido marido trabalharam igualmente para comprar tudo. E terminar de pagar aquela casa. Agora, ela tinha que voltar a morar com seus pais. Que a amavam e a acolheram prontamente. E lidar com o fato de que seu filho guardava tanto ressentimento. Foi de partir o coração para ela. Principalmente, porque ele não sabia a verdade sobre seu pai. Dez anos se passaram. Apesar de suas lutas. E da dor de aparentemente perder seu filho. Após suas duras palavras. E a forma como foi tratada por ele. Solange construiu uma nova vida. Ela se casou com um maravilhoso viúvo. Com duas filhas pequenas. E eles a amavam muito. Como não falava com Márcio há muito tempo. Ela não soube o que fazer quando seu filho apareceu na porta de sua nova casa. Parecendo abatido, quebrado e miserável. Márcio? O que você está fazendo aqui? Como você descobriu onde eu moro? Solange perguntou. Mais confusa do que zangada. Mas ela não estava exatamente pronta para dar as boas-vindas a ele. Mãe, seu filho começou. Mas quase engasgou com suas palavras. Eu sinto muito. Seu filho, agora com 32 anos, chorou em sua porta. Ela não via suas lágrimas desde que ele era criança. Ele nem chorou quando seu pai faleceu anos atrás. Ele sempre foi tão fechado e sério. E embora ela nunca tenha esquecido de como ele a tratou dez anos atrás. Solange não pôde evitar. Ela passou os braços ao redor dele. E o abraçou forte. Márcio entrou e ela lhe ofereceu algo para beber. Então ele contou o que aconteceu. Ele e Débora se casaram alguns meses depois que Solange partiu. Tudo parecia perfeito. Mas alguns anos depois, ele descobriu que Débora havia feito um empréstimo. Dando a casa como garantia, sem que ele soubesse. Pior de tudo, ela não pagou nenhuma das prestações. E o trocou por um homem rico. Alguns meses antes do banco tomar sua casa. Ele teve que se mudar para um bairro mais pobre. Porque os preços dos aluguéis estavam muito caros. E ele finalmente percebeu como era vantajoso ter uma casa. Depois, Débora pediu o divórcio. E apesar de estar com um homem rico, ela queria que ele pagasse pensão alimentícia. Tirando o pouco que lhe restava. Por sorte, Márcio não tinha quase nada. E o juiz decidiu a seu favor. Depois de provar o que Débora tinha feito. Quando terminou de explicar tudo, ele implorou a sua mãe por perdão. E perguntou se poderia fazer parte de sua vida novamente. Márcio, eu não consigo. Levamos tanto tempo para apagar aquela casa. Você foi injusto comigo. E eu não posso simplesmente aceitar isso. Explicou Solange tão gentilmente quanto pôde. Se a Débora não tivesse feito isso, você estaria aqui? Ou você ainda me culparia pelo que você acha que eu fiz com seu pai? Ou por eu não gostar dela em primeiro lugar? Márcio olhou para ela com os olhos mais afundados e derrotados do mundo. Eu não sei. Ele disse abaixando a cabeça. Mas eu posso te prometer uma coisa. Eu vou fazer de tudo para ganhar sua confiança de volta. E eu vou corrigir meus erros. Você acha que será capaz de me perdoar um dia? Eu não sei. Você ainda se ressente de mim pelo que aconteceu com seu pai? Você o acusava de traí-la constantemente, mãe. Eu ouvi suas brigas. Foi isso que causou o estresse dele. Márcio falou. Porque seu pai me traiu várias vezes. Por isso colocamos a casa em seu nome, Márcio. Revelou Solange. Fazendo o filho erguer os olhos rapidamente para ela. Não foi porque ele estava doente. Embora isso certamente tenha acelerado a decisão. Seu pai pensou que a mulher com quem ele estava saindo poderia estar grávida. E quando ele ficou doente, eu o convenci a fazer isso. Para que ela não pudesse reivindicar nada. Eu não sabia, mãe. Quando seu pai faleceu, eu descobri que ela nunca esteve realmente grávida. Ela estava mentindo para seu pai. Mas tudo já estava em seu nome. Para que ela não pudesse reivindicar nada de qualquer maneira. Márcio ficou sentado em silêncio por alguns minutos. E Solange não tinha ideia do que ele estava pensando. Mas então, seu filho se levantou. Vou compensar você, mãe. Não sei como. Não sei quando. Mas vou. Um ano depois, ele apareceu na casa dela novamente. Não foi tão surpreendente quanto da primeira vez. Porque eles estiveram mantendo contato. Mas desta vez, ele tinha algo para ela. Estenda a mão. Solange ficou desconfiada. Mas obedeceu. E seu filho deixou cair um molho de chaves em suas mãos. O que é isso? Sua casa. Eu a recomprei. Tenho alguns pagamentos da hipoteca restantes. Mas é sua, mãe. Márcio disse com lágrimas nos olhos. Solange sorriu quando suas emoções vieram à tona. E abraçou seu filho com força. Ambos solustaram nos braços um do outro, lamentando que uma mulher e um mal-entendido tivessem causado rompimento. Mas tudo tinha ficado no passado. Ela finalmente o aceitou de volta em sua vida completamente. Solange o apresentou à sua família e eles reconstruíram seu relacionamento novamente. Mas ela não tinha ideia do que fazer com a casa. Solange tinha um novo lar e uma vida diferente. E ela adorava. Ela não queria aquela casa de volta, mas guardou as chaves, esperando um sinal para saber o que deveria fazer. Anos depois, quando Márcio estava para se casar com uma mulher com quem namorava há algum tempo, ela decidiu devolver as chaves. Ela é a mulher certa para você e essa sempre foi feita para ser sua casa. Eu te amo, Márcio. Eu sempre amei e sempre amarei. Ela disse ao filho no dia em que ele ficou noivo, provando que o amor de mãe é eterno, inquebrável e ilimitado. Bons pais sempre farão o melhor para nós, mas também nos ensinarão lições. Solange queria o melhor para seu filho ao longo dos anos, mas ele teve que aprender com seus próprios erros, antes que ela pudesse retornar à sua vida. É melhor não deixar o ressentimento enganar seu julgamento. Márcio manteve o ressentimento por sua mãe, sem saber o quanto estava equivocado, até fazer a coisa errada e expulsá-la de casa. Mas mais tarde, ele descobriu o quão terrível ele havia agido e fez de tudo para consertar as coisas. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim, os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.